Não me sinto só da glória do mundo Não me entrego a honra dos anos O que importa pra mim É ser teu amigo, Senhor Tua palavra em mim eu valer Pra que eu não possa ficar contra ti Se nos altares da terra eu sumir O seu nome eu clore e me clarei Os bons que eu recebi Para buscar em mim São para te adorar São para te servir Tudo que eu pensar Tudo que eu quiser Será pra te adorar Será pra te servir Oh, 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 oh É assim que eu vou Oferta de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh É assim que eu vou Oferta de amor Glória a Deus A palavra em mim Eu valer Pra que eu não possa pecar contra ti Se nos altares da terra eu sumir O seu nome eu morrer O seu nome eu morro e me clarei Os bons que eu recebi Valeu tu os que há em mim São para te adorar São para te servir Tudo que eu pensar Tudo que eu quiser Será pra te adorar Será pra te servir Oh, oh, oh E assim dá como o pé pra te amo Oh, oh, oh Oh, oh, oh E assim dá como o pé pra te amo Oh, oh, oh E assim dá como o pé pra te amo Oh, oh, oh Oh, 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 oh E assim dá como o pé pra te amo Oh, oh, oh E assim dá como o pé pra te amo E assim dá como o pé pra te amo Amor e paz Amor e paz Digno é o ponteiro de Deus Faz brilhar Faz brilhar Sua glória sobre mim Quando o céu se abre Sua glória te descer Faz brilhar Faz brilhar Faz brilhar Faz brilhar Oh, oh, oh Glória a Deus Aleluia Jeová Somente a Ti é merecedor de toda honra e de toda glória Amor Que o Senhor venha dar a Tua bênção a cada um de nós Que o Senhor possa derramar bênçãos e sobrebensas, Senhor A todos os céus Somente as luzes Não caminhar Vida trouxe-nos Eu perdido Sem destino Vês nascerá a luz Praça sobrenatural Ponte de amor e paz Digno é o bom beijo de Deus Vai brilhar Vais brilhar Vais brilhar Sua glória sobre mim Quando o céu se abre Sua glória te descer Vais brilhar 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 Amém. Vais brilhar. Quando os céus se armem, Sua glória que desceu. Vais brilhar. Vais brilhar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.